Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sabe, domingo a gente dá uma folguinha aqui para o apresentador, não, porque o apresentador que menos faz aqui, só faz as perguntas e as respostas são dadas automaticamente. Aqui não fica nenhum programa, nenhuma pergunta sem resposta. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu logo, logo vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui respondendo as perguntas que vocês nos fazem. Aliás, falando em perguntas, vocês podem mandar as mesmas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que é esse que está aí na tela, ou então podem mandar para o nosso e-mail, que também está aí na tela e todas as perguntas aqui serão respondidas. Está bem? Eu tenho o prazer de receber hoje aqui o doutor Igor Trauer, que é advogado trabalhista. Tudo bem, doutor Igor? Tudo bem, Machado. Bom dia. Tudo bem. Prazer em retornar aqui. É que o doutor Igor, de vez em quando, ele vai e volta, dependendo das coisas como acontece, mas ele está sempre aqui. Doutor Igor é de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. É de São Luís Gonzaga ou é da Bolsoroca? São Luís Gonzaga. É de São Luís Gonzaga. O doutor Igor é o nosso... Eu vou cometer uma irregularidade aqui, vou cometer uma... Vou abrir o jogo aqui para vocês. O doutor Igor, não existe assador igual ao doutor Igor. Ele, quando assa, todas as nossas festas aqui, promovidas pelo doutor Marcelo, principalmente, todas elas são tratadas com carinho, muito especial, porque é o doutor Igor quem assa. Isso é muito bom, doutor. É bom, bom. Só uma paletinha de ovelha, uma costela. Bárbaro. Faz parte, é coisa muito boa. Que coisa boa. Bom, então vamos lá. Doutor Igor, eu tenho aqui a pergunta da Matilde. A empresa onde trabalho vai se transferir para outra cidade, que fica quase uma hora de onde moro. Para mim vai ficar bem complicado, pois tenho filhos. Eles podem me demitir por justa causa, por não querer trabalhar em outra cidade? Pergunta a dona Matilde. Bom, dona Matilde, primeiro nós temos que saber qual é o cargo que a senhora ocupa dentro da empresa. Se porventura a senhora ocupar um cargo de confiança, uma gerência, diretora, aí essa transferência, ela precisa ser aceita. Da mesma forma, se a unidade da empresa que a senhora trabalha for extinta da sua cidade, também vai ter que aceitar. Mas geralmente nos contratos de trabalho ali, consta que a pessoa pode, já fica avisada, melhor dizendo, que em caso de transferência já está autorizada, já há uma concordância do empregado em alterar o local de trabalho. Então, isso provavelmente dá uma olhadinha no seu contrato, veja se já não existe essa cláusula, que ela é bem comum. Se porventura houver essa transferência, é evidente também que a empresa deverá arcar com os custos dessa transferência. Mas, via de regra, a transferência, ela precisa da anuência do empregado, porque não pode ter uma alteração repentina sem o consentimento do empregado. Então, é importante que tenha essa primeira previsão no contratual e, se não houver, observar se ela tem cargo de confiança, de gestão, ou se a unidade da empresa que ela trabalha, naquela cidade, for extinta. A pergunta agora é do senhor Ernesto. Fui dispensado do cumprimento de aviso prévio, só que na rescisão do contrato, não recebido, não recebi nada por isso. O que meu patrão deveria ter me pago? Preciso recorrer à justiça para receber tudo? Pergunta ao Ernesto. Bom, senhor Ernesto, o senhor pode, sim, procurar a justiça do trabalho, se não lhe foi pago o aviso prévio, o senhor pode procurar a justiça do trabalho para requerer essas verbas. Lembrando que o senhor tem o prazo de dois anos, desde a data do desligamento, para ingressar com a ação e solicitar as verbas que o senhor entende que não foram recebidas corretamente. Às vezes até o senhor recebeu parte, mas não a integralidade dessas verbas. Nesse seu caso, a sua pergunta, por exemplo, o senhor alega que não recebeu o aviso prévio. Então o senhor pode ingressar para pedir o pagamento do aviso prévio. Nesta mesma ação, daqui a um pouco o senhor tem outros pedidos, outras situações que também o senhor entende que não foi pago corretamente para o senhor. Nessa mesma ação o senhor pode solicitar todas as outras verbas que não foram pagas corretamente ao senhor. A pergunta agora é de uma anônima, doutora. Veja que o doutor Igor está respondendo sobre o direito do trabalho, que é a especialidade dele. E ela diz o seguinte, que eu fui demitida por telefone e por e-mail há quase dois anos. E até agora não recebi os valores da rescisão. Também não assinei nada na empresa que está em recuperação judicial e não está cumprindo o que foi acordado com a justiça. O que posso fazer para não ser prejudicada? Pergunta essa anônima. Pois então, mais uma situação parecida com a pergunta anterior. Ela menciona que há quase dois anos foi demitida. Cuidado com esse prazo. Até dois anos pode ingressar com a reclamatória trabalhista, para cobrar todas as verbas que entende que não foram adimplidas corretamente. O fato que ela menciona da empresa estar em recuperação judicial não quer dizer que ela não tenha o direito de receber. Ela pode receber. O que acontece? Vai ser um caminho mais árduo até ela colocar esse dinheiro no bolso dela. Por quê? Porque ela vai ter que habilitar os créditos trabalhistas lá no processo cível, onde corre o processo de recuperação judicial. E esse processo de recuperação judicial, ele tem o costume, é normal que esse processo se arraste um certo tempo, é mais demorado. Mas não significa que ela não vai receber. Então, o ideal para ela é ingressar com a reclamatória trabalhista, fazer todos os pedidos daquilo que ela entende que não foram respeitados durante o contrato de trabalho. Esse crédito, ele é habilitado no outro processo, no processo cível de recuperação, e lá, quando acabar o processo de recuperação, ela vai receber. Inclusive, o crédito dela, por ser de natureza trabalhista, ele tem preferência frente aos demais. Inclusive, até é recomendado a essa telespectadora, que não quis se identificar, que ela participe das assembleias que tem na recuperação judicial. É importante que ela vá lá, vote, porque nessa recuperação judicial vai ser discutidas as formas de pagamento, os parcelamentos, se vai ter algum desconto, deságio, o que chamam. Então, isso tudo é importante que ela vá, participe, votando na recuperação judicial, até para ela entender como e quando ela vai conseguir receber as verbas que ela tem direito. A pergunta agora é do Arthur. Sou funcionário com carteira assinada e fui chamado no RH para receber o aviso de que agora, caso eu quisesse continuar na empresa, eu teria de ser pessoa jurídica, teria de constituir uma empresa própria. É legal esse tipo de coisa? Que vantagens e desvantagens eu terei? Quero saber, diz o Arthur, se vale a pena, doutor Igor. Bom, Arthur, tem que ver o que vai trazer de consequências para ti, especificamente. Cala no teu sapato o que vai dizer. Vamos supor, o contrato de trabalho, na justiça do trabalho, melhor dizendo, ela pouco importa se o papel diz uma coisa e na prática o senhor faz outra. Se o senhor continuar, vamos supor que o senhor escolha a opção de abrir um CNPJ, criar uma empresa como o seu empregador hoje está solicitando. Se o senhor mantiver as mesmas características, tiver as mesmas funções, tiver todos os elementos que tinha antes, continua sendo uma relação de trabalho. A relação de trabalho, ela precisa ter os quatro pilares, da subordinação, da não eventualidade, da remuneração e da pessoalidade. Se o senhor continuar mantendo essas mesmas características, mesmo tendo um CNPJ, o senhor pode depois ingressar com uma reclamatória trabalhista, dizendo que é nula aquela contratação por CNPJ. A gente sabe que é muito comum hoje ter essas, as empresas quererem adotar e contratar as MEIs, tentar fazer como se chama a pejotização dos empregados. É válido? É. Mas desde que haja essa diferença na forma do trabalho. Está certo. O Arthur, então, pode recorrer de qualquer maneira sobre essas coisas todas? Pode. Mas o que é importante também chamar a atenção para o Arthur? Se ele, porventura, não aceita a opção da empresa em continuar, em trocar desse LT para a CNPJ, a empresa já deu um aviso para ele. Olha, se o senhor não trocar, provavelmente ele não vai continuar participando da empresa. Então, a empresa vai acabar demitindo ele e contratando uma outra empresa, no caso, que daí a empresa não vai ter esses custos com FGTS, décimo terceiro, INSS, férias proporcionais. Só é bom para um lado, não é bom para os dois. Mas, doutor Igor Trauer, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito trabalhista. Eu estou conversando aqui com o doutor Igor Trauer, que é especialista nesse assunto. Além de outras coisas que ele faz aqui, não assa um churrasco como só se assa lá em São Luís Gonzaga. Está bem? Então, está bom. A dona, se você quiser fazer perguntas para esse programa, por favor, pode usar qualquer um dos dois endereços que estão aí na tela. Podem usar o nosso WhatsApp ou então podem mandar para o nosso e-mail. Qualquer um deles chega aqui e as perguntas são sempre respondidas. A dona Valéria quer saber o seguinte. Perdi meu pai no mês passado e fiquei cinco dias fora da empresa. Fiquei surpreso ao verificar que me foram descontados no contra-cheque três dias do meu salário. Fui cobrar e me disseram que eu só poderia ter ficado fora apenas dois dias por causa do falecimento do meu pai. Ela quer saber, a dona Valéria, se isso está certo, doutor Igor. Primeiramente, meus sentimentos pela sua perda, mas está correto. Essa é a chamada licença nojo. Então, quando há uma perda de um familiar próximo, e aqui filhos, pais, cônjuge, têm direito a uma licença de dois dias. Então, no seu caso, que a senhora comenta que ficou cinco dias, então está correto o desconto dos outros três dias. Porque a lei fala em apenas dois dias em caso de falecimento. Lembrando que é para apenas o falecimento para parentes próximos. Pai, mãe, pega primo, tio, sobrinho, e já não está contemplado na lei. Então, tem que ficar essa observação também. Ah, quer dizer que esse nojo aí, no caso, é só para parentes próximos? Parentes diretos. Diretos. E o que seriam os diretos? Os ascendentes, filhos, netos, ascendentes, pai, mãe e companheiro, irmão também. Agora, às vezes, parece pessoas querendo essa licença porque o vizinho faleceu, porque um amigo muito próximo, aí já não, infelizmente, não comporta. Já não dá para aceitar, não é, Lúcia? É. A dona Maristela quer saber o seguinte, anoto sempre as horas que faço por mês, as horas extras. Guardo tudo direitinho, só que as minhas anotações nunca batem com as do RH. Sempre saio perdendo. Quem está certo nesse caso? O que posso fazer para não ser prejudicada? Pergunta da dona Maristela. Boa, dona Maristela, não tenho como saber se a senhora está anotando correto ou se a empresa está anotando correto. Teria que ver quem é. O certo é que não está fechando a conta. Os cálculos, tanto seus quanto da empresa, estão divergentes. Então, tem que ver, investigar quem é que está anotando errado. Pode ser qualquer uma das partes, mas vamos lá. O que a senhora tem que observar? Quando inicia o horário de trabalho? É a partir do momento em que a senhora está à disposição do empregador, executando ou aguardando ordens dele. É a partir desse momento que vai computar o início da jornada de trabalho, até o final. Também quando está aguardando ou cumprindo ordens. Nesse momento encerra. É aí que faz o somatório. Tem que tomar cuidado que às vezes o pessoal contabiliza como tempo de trabalho, tempo de uniformização. Teve uma alteração recentemente, onde diz que só vai contabilizar o tempo de uniformização se a empresa obriga, não permite que o empregado saia na rua com o uniforme. Então, se há obrigação que a pessoa só ande uniformizada dentro da empresa, esse período de uniformização é computado. Agora, aquele tempo também que a pessoa fica dentro da empresa, aguardando o ônibus, por exemplo, ou fica aguardando um período para estudar, esse tempo não pode ser computado como jornada de trabalho. Então, tem que ver. Se a senhora continua anotando e, mesmo assim, está dando diferença, a senhora conversa com a RH, aponte onde a senhora entenda que está errado e peça correção. Se, mesmo assim, permanecer os erros, a senhora tem direito a entrar com uma ação trabalhista e exigir o pagamento correto das horas extras. E aí, no seu processo, a senhora vai precisar explicar bem certinho quando começa, quando termina, o ponto que está errado, onde está errado, para que a senhora, então, tenha direito a receber essas horas extras trabalhadas. Caso contrário, ela não vai receber ou vai receber entrando na justiça só? Ela não vai receber, né? Porque ela está dizendo que está vindo uma carga horária menor. Então, se ela for até o RH e apontar os erros e não for corrigido, não tem outra alternativa para ela, se não ajuizar uma reclamatória trabalhista. E ajuizando uma reclamatória trabalhista, normalmente, a pessoa é demitida. Se ela continua trabalhando, Machado, tem uma situação que pode ser considerada uma despedida discriminatória. Ah, sim. Que ela entrou com a ação para exigir um direito dela e a empresa, pelo fato de ela ter ingressado com essa ação, demite. Então, o tribunal entende que isso pode ser considerada uma demissão discriminatória. Ah, está certo. Então, isso também pode, inclusive, ser objeto de uma nova ação trabalhista. A pergunta agora é do Augusto. Ele diz que fui demitido e recebi tudo certo em relação à rescisão. Também me deram um guia para o seguro-desemprego e um material para retirar o fundo de garantia. Na hora que fui retirar o meu FGTS, fui informado no banco que eu não tinha nada a receber, porque a empresa nunca depositou. Ele quer saber, o Augusto, agora, doutor Igor, o que ele faz? Bom, senhor Augusto, não vai ter outro caminho se não procurar também o judiciário. Vai até um advogado, tua confiança, explica para ele a situação e mostra. Pega seu extrato analítico, que ali vai constar exatamente todos os depósitos do FGTS que não foram feitos. E aí, então, ele ingressa na Justiça do Trabalho, faz esse pedido para que a empresa, então, venha e cumpra e faça os depósitos referentes ao FGTS. Que é a obrigação da empresa fazer isso todo mês. O Augusto jamais vai ser prejudicado, porque ele vai entrar na Justiça e vai ganhar. Provavelmente. Porque há uma prova documental aqui, ele não vai precisar ter testemunhas, não é uma prova que depende de outros fatores. É o extrato, preto no branco, está ali o extrato. Depositado FGTS, não tem direito. Não tem nada depositado, bom, a empresa vai ter que pagar. Ah, está certo. Então, está bom, Augusto. Então, fica de olho nisso aí. A pergunta agora é de um anônimo. Nos últimos 15 dias de cada mês, por conta da carga de trabalho, nunca consigo fazer uma hora para o almoço. O tempo que não cumpro de intervalo não deve ser pago como hora extra? Pergunta esse anônimo. Sem sombra de dúvidas, né? Esse período que não foi usufruído de intervalo tem que ser pago como extra. Vamos supor, a cada seis horas de trabalho, a CLT diz que tem que ter uma hora de intervalo. Então, vamos supor que o senhor trabalhou mais de seis horas, tem que usufruir uma hora de intervalo. Se, porventura, o senhor tenha usufruído 40 minutos de intervalo, faltou 20. Esses 20 tem que ser remunerado como extra. E ainda vai incidir o adicional desse 50% em cima desses 20 minutos. Esses 20 minutos tem que ser pago como hora extra, mais o adicional. Que coisa, hein? Bom, não tem nada que ver com isso. O doutor Igor respondeu aqui. Eu gosto muito do doutor Igor, principalmente quando ele faz aquelas paletas de ovelha lá, assadir. Não, pelo contrário. O doutor Igor é um especialista em direito do trabalho. A pergunta agora é do Eduardo. Sofri um acidente de trabalho e estou afastado há algum tempo. Durante esse tempo, meus colegas receberam dissídios e outras vantagens. Tenho direito a tudo isso? Vou receber retroativo ou a partir da minha volta? Pergunta ao Eduardo. Bom, Eduardo, o seu afastamento por esse acidente, quando o senhor retornar, tiver a alta previdenciária, o senhor vai ter direito a todos os reajustes que a tua categoria teve. Desde o momento do seu afastamento. E vai ter todas as vantagens também. Então, não se preocupe que quando o senhor retornar, vai ter todos os benefícios. Inclusive, até a empresa, enquanto o senhor está afastado, ela tem que ir pagando o FGTS também. Porque, segundo ele, foi um acidente de trabalho. Está certo. A pergunta agora é da dona Margarete. Vou tirar férias agora e, para minha surpresa, a firma me antecipou o salário do próximo mês. Eu disse que não queria, pois na minha volta ficaria mais de um mês sem receber. Disseram que é obrigatório, que seria o pagamento das férias. É obrigatório mesmo? Pergunta a dona Margarete. Não deveria ficar a critério do funcionário receber esse pagamento ou não? E daí, doutor Igor? Bom, dona Margarete, o que acontece? O que é usual? Quando o empregado sai de férias, a empresa faz o pagamento do mês mais um terço de férias. E quando a pessoa volta, já há um adiantamento salarial. Então, é normal que as pessoas saiam, depois voltam e ficam um mês sem receber. Agora, esse um mês sem receber é em função do adiantamento. Agora, se ela tem condições e se organizar financeiramente, sabe que vai enfrentar esse período de um mês sem receber e não quiser receber o adiantamento, aí ela pode não aceitar esse adiantamento. E vai receber, então, só as férias, acrescido do um terço. Está certo. Doutor Igor Trauer, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do trabalho. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Igor, que, além de tudo, tudo que ele sabe de coisas, ele assa maravilhosamente bem. Mas é brincadeira. Ele não sei o que ele faz melhor aqui, se é o direito do trabalho ou assar. Mas isso aí não importa também. Muito obrigado, doutor Igor, por sua participação aqui. Lembrando que amanhã eu estarei de volta. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.